Alô galera, esse é o segundo vídeo aí do canal que eu vim gravar pra vocês e hoje eu vou fazer uma parte do meu país, tá? Tchau, vou começar aqui agora. E aí, se puderam ver, tá hackeado meu posto, eu vou gravar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, só aqui na tua parte do meu vídeo. Eu acho que nós é só que eu vou gravar para vocês, eu vou gravar pra vocês, eu vou gravar pra você, eu vou gravar pra vocês, eu vou gravar pra vocês. Então, vamos lá. O que é isso? Não sei, pode levar essa roupa Agora é a pista Vamos lá Vamos lá Tá gravando? Não E aí vou ligar para você ir Vendo aqui e já joga Galera, compensa você ver aí Na... Galera, eu perguntei como ganhar dinheiro no Plus 2 Senão você vai aprender Eu fiz isso e... Deu certo, galera Se você pesquisar aí, o primeiro que vai aparecer Eu vou lá na descrição e copia tudo E abaixa Aí Eu posso fazer em um outro vídeo Mostrando como Fazer isso aqui, tá? Eu não sei o que você gosta de um outro vídeo Eu acho que vai aparecer Tem que ver esse vídeo É, né? Eu vi o outro vídeo É, né? É, né? Eu vi o outro vídeo Eu vi o outro vídeo Eu vi o outro vídeo Eu vi a gente queira Ó, que é isso É isso aí. Eu vou deixar da boca aí. E olha que bichos que tá me escolhido aí, cara. Ah, tá nossa. Que satanhas. Vou lá entrar na porrada do trago. Porrada, 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 porrada. Cuidado abaixo do meu chuteiro. Boa, boa Moawir Boa 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 a área escondida, falha em Júlia entendo que ela não acaba lá eu acho eu vou sair aqui do Flans dois para o outro mano eu tô pensando em você calma aí deixa uma ideia qual o jogo você quer ter eu vou mostrar todos os jogos aqui eu tenho esse jogo que também se você quiser como rapiar ele ele não tem como rapiar ele se você quiser como rapiar ele no youtube você vai conseguir olha por isso eu tô com mais de dinheiro você pode ver você vai comprar todos os jogos você pode comprar todos os jogos você pode comprar todos os jogos e eu mesmo estou com todos se você precisar se você ficar interessado em um jogo eu vou colocar o nome aqui aparecendo aqui 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 é o nome aí ó vou mostrar todos os jogos aí vocês vê como vocês querem dar sério tá uma série esse foi o vídeo que a galera falou eu vou mostrar